Fala galera do Rio de Janeiro! De maré turbo eu vou colar no Rio dia 23, hein? Chama! Será que anda? E aí pessoal, dia 23, vamos parar o Rio de Janeiro, hein pai? Ah, meu Deus! Vamos parar o Rio, hein? Eventão monstro! A braba empurrando! Au! Au! Chama, Valber! Vamos parar o Rio de Janeiro, convidar todo mundo, que o evento vai ser o estouro, hein? O carrinho já tá no jeito, acabei de trocar os pneuzinhos, fiz alinhamento, agora dá aquele talentinho na estética, vai colar aí no evento o carro no jeito, hein? Então, compartilha aí, manda aí pra TPS 101, como que vai estar o seu carro no dia do evento, então já manda aí os preparativos, que vai ser o estouro! Tamo junto, Deus abençoe e é nóis! Vento pra dentro! Vento pra dentro!